Então, bom dia galera, tudo bom? Estão aqui, mais uma vez, papo inteligente com o GMW Medicina. Então, eu sou o Marco Vinícius Cardoso, eu sou o Carlos Danilo Cardoso. E temos a honra de receber hoje o nosso papo inteligente do Dr. Mauro Terra, biomédico da UCB, mestre doutor em biopímica clínica, ainda especialista em gestão e análise clínica. Então, se fosse falar o currículo desse cara, a gente ia passar o dia todo. Então, vamos para o nosso papo inteligente. Então, Dr. Mauro, o que você poderia falar da grande vantagem de fazer o curso de medicina? Amplitude de mercado, as possibilidades que você tem para ocupar espaço no mercado. A gente tem trabalhado muito a ideia de que o biomédico, obrigatoriamente, ele não precisa ser um profissional naquilo exatamente que ele habilitou. Ele pode trabalhar com gestão, controle de qualidades e processo. Ele tem um leque muito grande de possibilidades dentro do mercado de trabalho. Ou seja, ele consegue se inserir em atividades que a formação dele garante, que a formação dele o habilita, pensa de uma maneira muito abrangente, de uma maneira muito ampla e muito aberta a essas inovações. vejo como uma profissão, não vou talvez nem dizer de um futuro distante, mas é o presente. Bom, então, vocês estão vendo a importância do que é a biomedicina hoje, do que a gente precisa buscar, do que a gente precisa estar participando de um congresso como esse, o Congresso Brasileiro de Biomedicina Internacional de Biomedicina. Então, hoje vocês estão percebendo que é um papo inteligente diferente dentro da instituição, onde está acontecendo o congresso. e aqui tem uma estudante, né, da Barão do Mauá, lá de Ribeirão Preto. Então, se apresente para a gente e fala qual a motivação que fez você estar aqui hoje, junto com essa equipe maravilhosa, né, e fala assim, poxa, viram vários biomédicos, diferentes áreas de atuação e o que fez você estar aqui hoje? Ah, é... meu intuito principal aqui foi porque eu sou ligada a um grupo chamado Biomedicina Alegria, é um projeto novo que a gente criou na faculdade para poder incentivar mais o estudante a querer buscar novas áreas, a se informar melhor sobre os conhecimentos e até mesmo interagir com a sociedade com conhecimentos para poder passar isso na sociedade, porque a gente é da área da saúde e isso é muito importante na nossa sociedade. Daí eu criei esse grupo para estar motivando as pessoas a participarem de ligas, dessas áreas acadêmicas, e aí eu vi que aqui a gente tem muita oportunidade de ter contato com palestrantes que vão estar passando essas informações para a gente. E eu achei muito importante isso e isso me ligou a mais a vir ao congresso. Então, vocês podem observar a importância dessa língua acadêmica. Então, você que está aí na sua faculdade, também se motive. Ela serve de exílio para várias outras línguas que podem ser montadas em diversas áreas, como o professor Mauro falou, que pode ser na área da microbiologia, imunologia, da farmácia, que você tiver mais interesse, onde é na sua faculdade. Então, Mauro, voltando para você aqui agora. E você acha que a biomedicina só seria essa análise clínica ou você acha que já está bom e poderia pensar em novos horizontes? O que você acha que isso pode ser? Nós já temos novos horizontes, né? Então, não podemos ficar presos a essa coisa de estética, imagem, análise clínica. Então, temos que pensar maior. Eu comentava esses dias com os colegas, assim, me perguntaram assim, mas como é que o biomédico vai fazer gestão? Ele não é um administrador. A gestão que nós fazemos é a gestão de processos, processos aplicados ao serviço que você conhece. Se você conhece bem laboratórios de análise clínica, vai fazer gestão da qualidade, gestão de processo, gestão da coleta, gestão de atendimento. Se é uma clínica de estética que você se identificou com a estética, vai trabalhar com a gestão desse negócio. As possibilidades são muito amplas. Nós temos que tirar aquela ideia de dizer assim, não, eu sou biomédico, vou trabalhar especificamente nisso. Você tem N possibilidades. As áreas da auditoria não crescendo bastante. A auditoria não crescendo. Tem uma área que aumentou demais o espaço, que é a orientação técnica, a sustentação técnica judicial. A saúde hoje está judicializada. Então, você, de repente, pode assessorar, orientar advogados ao caminho, à argumentação técnica científica para ele fazer uma defesa ou mesmo uma acusação no caso de uma não conformidade. Então, vocês estão vendo nesse papo de hoje a importância da gestão. Gestão perpassa para o planejamento. Gestão perpassa para o aprimoramento científico, técnico e administrativo. Ou seja, você precisa entender um pouco mais disso. O professor Mauro fala com tanta clareza de gestão porque ele tem o MBA na formação dele. Então, isso fez com que agregasse a ele conhecimento e conseguisse trazer a expertise para ele conseguir falar de maneira tão tranquila hoje. E eu que acompanho ele já, junto com ele e outros grupos do WhatsApp, o Brinca Biomedicina é um deles. E a gente vê o quanto ele fala da importância da gestão hoje em qualquer serviço que o biomédico está ligado. E isso tudo começa lá na graduação, numa simples e pequena liga que foi montada, que vai crescer e ao você se formar, você vai ver a experiência que essa liga traz a um profissional de saúde como biomédico. E só acrescentando, eu sempre digo assim, eu não vou fazer a gestão de uma empresa, de um negócio, mas eu tenho que fazer a gestão da minha carreira. Vocês amanhã são profissionais. Vocês vão contratar alguém para fazer a gestão da carreira de vocês. Então, você tem que estar imbuído disso de aprender, de trazer, de captar conhecimento, de ouvir, de ler, de pesquisar, para fazer a gestão da tua carreira, a gestão da tua profissão, para você alavancar enquanto profissional. Ou seja, você tem que ser o seu próprio coach, né? O seu próprio coach. Então, bom demais. Acho que todo mundo que está acompanhando a gente aí, está vendo o quanto é importante a gente estar discutindo com diferentes profissionais de saúde, conversar diretamente com estudantes de Biomedicina, porque esse é o futuro da Biomedicina, o estudante que está vindo aí formando. É ele que vai possibilitar a formação de novos conselhos, é ele que vai possibilitar a formação de sindicatos, associações, possibilitar congressos, eventos, para diversas áreas de atuação do Biomedicina. Então, pessoal, queria agradecer em público ao doutor Maru Terra, certo? Esse cara humilde, que eu conhecia só pelo WhatsApp, acredite. Hoje teve essa oportunidade, esse privilégio de conhecê-lo, né? O gêmeo da Biomedicina conheceu. Obrigado mesmo pela paciência e pela oportunidade. A gente fica sempre falando, né, como biomédico, que Biomedicina unida é sim Biomedicina uma sorte. Então, grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.